O que é isso? O que é isso? Uma coisa de que posso falar com certeza de como o Roque principiou aqui no terceiro distrito. Olha aí. Logo que instalaram a luz aqui, isso foi na mesma era que o almirante Nerso estava se alistando nas marinhas. O meu pai comprou uma eletrola. Azar. Duas vezes por ano ele ia para as capital atrás das novidades. Passava na casa Victor, depois na Yes Disco se fazia um rancho. Era Teixeirinha, Gilo de Freita, Paixão Cortes, José Mendes. Às vezes ele nem queria saber quem era o cantor, se afeiçoava pela capa e mandava baixar. Olha a história. E foi assim que certa feita, embaraiado no meio dos outros, me apareceu o Atom Heart Mother, do Pink Floyd. O que acaba com a vaca? O popular da vaca. Parece que estou vendo o velho falar todo solene. Olha só que holandesa, coisa bem linda. Vamos escutar essa maravilha hoje, Nerso. Depois daquela audição, papai nunca mais foi o mesmo. Agarrou uns costumes esquisitos. Começou a fazer uns paieiros de guanchumas. As vezes encafifava de passar a tarde toda trocando ideia com as bananeiras. A mãe diz que a vesguice dele principiou naquela noite. Pois quando ele botava esse LP, podia saber que era por causa dos marimbondos que estavam rondando a casa, querendo se assentar. Mas nem precisava do lado B, que os bichos ligeiritos agarravam o rumo do mar. Que beleza! Pois eu que sempre fui das pá revirada, muito agarrado com aquela minha irmã, que é mãe do Jaime Hendricks. Acabei gostando do Pink Floyd e depois disso o pai sempre trazia umas coisas diferentes pra mim, sempre regulando pelas capas. Olha só os maragatos do tempo antigo. Era o Crossbiz, Jesus e Nash. Olha os pandangueiro acústio no bolicho do Lepodino. Era o Bob de Lão, Basement X. Acústio! Olha só o vovô Teodolino catando leia, rapaz. Era o leia de quatro. E foi assim que nossa discoteca ficou surtida que dava gosto. O povo vinha de longe apreciar as modas diferentes lá nos de Almeida. Já nos ídolos de 77, foi uma família inteira, dois dias de trem pra ver o Gênesis. Uma coisa que nunca vou me esquecer é do griteiro que o tio Prepúcio fez. Prendeu-lhe fogo! Prendeu-lhe fogo! Se atirando debaixo das cadeiras enquanto o raio Lazy floreava. Prendeu-lhe fogo! Prendeu-lhe fogo! Prendeu-lhe fogo! Prendeu-lhe fogo! Prendeu-lhe fogo! Maravilha! Coisa mais linda nunca vista! Parecia que tinham sortado uma meia dúzia de arco-ílis. O velho meu pai sempre cismou que o churrilho que acabou com o segundo show foi causado pelo queijo de égua, meio fermentado, pela viagem. Olha que foi isso mesmo, né? O cara, eu acho que foi o Tony Banks, que se sentiu mal, e não terminou o show, e o show acho que demorou 15 minutos, eu tava, né? Só foi em 74, no gigantinho. Os caras quebraram todo o gigantinho. Imagina! Era um desgraçado. Claro, o Gênesis naquela época... Muita gente comprou pras duas noites. Mas segue aí, bora. Ele disse aqui que era o Mike Rutherford. Ah, o Mike Rutherford, tá certo. Bom, vou encerrando por aqui mesmo, senão daqui a pouco eu em Vereda contar os causos sucedidos nos acampamentos com o pessoal do Bicho da Cina. Não, pelo amor de Deus, conta! E daí vai faltar papel. Longa vida ao Rock'n'Roll Steve Johnson de Romero. Gente, pelo amor de Deus, longa isso pra mim.